Ó, já tá filmando, ó. Não, mas esse celular aqui tem um exzinho. É, não é bem igual o meu, esse aqui é só um. O meu é, é que ela tá com o meu ex, meu. Ela tá com o meu ex. Ela tá com o meu ex. Mas eu não queria um desse, eu não queria um. Esse celular aqui é pra pessoas que têm um certo... Não, eu tenho opinião. Tem que ter dedinho delicado. Não, eu tenho opinião, eu tenho opinião.